Chama mais uma composição A guitarra ela tá bem afinadinha E a periga chega dando uma rebaladinha Tá tudo preparado, o som já foi passado Guitarra, o microfone e o tal do pecado A mulherada louca curtindo o meu som Comentando que o vaqueiro agora empate tudo Tá tudo preparado, olha que o som já foi passado O microfone, a guitarra e o pecado A mulherada louca curtindo o meu som Comentando que o vaqueiro agora empate tudo Empaquei papai, tá todo mundo comentando Falando que o vaqueiro agora tá empaquei papai Tá todo mundo comentando Falando que o vaqueiro agora tá empaquei papai Tá todo mundo comentando Falando que o vaqueiro agora tá empaquei papai Tá todo mundo comentando Falando que o vaqueiro agora tá empaquei Olha quando eu chego na festa pra tocar no paredão Primeiro eu passo o som e agito a multidão Eu passo o microfone, oi, ei, alô E as ovinhas chegam me chamando de amor Depois faço o pecado, tum, 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 tum E as ovinhas chegam rebolando o bubom Coru de maio e carro, ela tá bem afinadinha E a mulherada chega dando uma peneiradinha Olha tá tudo preparado, o som já foi passado Guitarra, o microfone e o tal do pecado A mulherada é louca, curtindo o meu som Começando com o vaqueiro agora e faz o tom Tá tudo preparado, o som já foi passado Guitarra, o microfone e o tal do pecado A mulherada é louca, curtindo o meu som Comentando que o vaqueiro agora tá impactando Eita minha vaqueira E o vaqueiro impactou, papai Lá vai minha saudade, beber os danones Pra ver se a vontade de te ver Sou homem de morrer, sou homem de morrer Pra me salvar, não fala não pra mim, bebê Que não, eu morro de morrer Fala que ainda sou o seu amor O meu amigo Flávio, ajuda por favor Eita, vem com o vaqueiro Eita, vem com o vaqueiro Eita, anda, sou um modelo Sou uma vaqueira Ó bebê, eu sinto falta de te ver aqui Vou sentando, ficando Beijando essa boca que é só sua Igual você não acho nem na terra nem na lua O meu amigo chegou pra ajudar Humberto e Ronaldo Até de coração desse vaqueiro pecado E não fala não pra mim, bebê Que não, eu morro de perder Nessa força que eu tô, não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Que não, eu morro de perder Fala que ainda sou o seu amor O meu amigo, a sua ajuda, por favor Mais uma composição, minha esposeira, menino Botando pra desse lugar O vaqueiro estourou, viu? O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando onda de vaqueiro pegador O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando onda de vaqueiro pegador Não ando mais a pé, só ando de rai louco A onda eu chego, só chego é no luxo Naquela padrezinha que a ti não me queria Bati na minha porta quase todo dia Não ando mais a pé, só ando de rai louco A onda eu chego, só chego é no luxo Daquela padrezinha que a ti não me queria Bati na minha porta quase todo dia Mas o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando onda de vaqueiro pegador O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando onda de vaqueiro pegador Agora tá me querendo, mas a ti não me deu valor O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Tirando onda de vaqueiro pegador Não ando mais a pé, só ando de rai louco A onda eu chego, só chego é no luxo Daquela padrezinha que a ti não me queria Bati na minha porta quase todo dia Não ando mais a pé, só ando de rai louco A onda eu chego, só chego é no luxo Daquela padrezinha que a ti não me queria Bati na minha porta quase todo dia Não ando mais a pé, só ando de rai louco A onda eu chego, só chego é no luxo O vaqueiro estourou, tirando onda de vaqueiro pegador Agora tá me querendo, mas aqui não deu valor O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Olha, chegou o fim de semana e eu tô indo pra você Pegando a novinha e levando pra minha suíte Minha avó Maria fala que eu sou demais Aonde eu chego, a mulherada vão atrás Minha avó Maria fala que eu sou demais Aonde eu chego, a mulherada vão atrás Se prepara, mulherada, que o vaqueiro chegou Vou te levar novinha pra suíte do amor Se prepara, mulherada, que o vaqueiro chegou Vou te levar novinha pra suíte do amor Vem na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Vem na suíte do vaqueiro, vai rolar é muito amor Vem na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Vem na suíte do vaqueiro, vai rolar é muito amor Olha, chegou o fim de semana e eu tô indo pra você Pegando a novinha e levando pra minha suíte Minha avó Maria fala que eu sou demais Aonde eu chego, a mulherada vão atrás Minha avó Maria fala que eu sou demais Aonde eu chego, a mulherada vão atrás Se prepara, mulherada, que o vaqueiro chegou Vou te levar novinha pra suíte do amor Se prepara, mulherada, que o vaqueiro chegou Vou te levar novinha pra suíte do amor Vem na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Vem na suíte do vaqueiro, vai rolar é muito amor Vem na pegada do vaqueiro, a novinha se apaixonou Vem na suíte do vaqueiro, vai rolar é muito amor Do ignome, seu amor Eita, minha vaqueira, maçã, meu vaqueiro, menino Anderson Roseiro, tá estourado Chama pra luta é classe Bora, raimé de guitarrista também tá com nós, papai Bora dançar E a filha do fazendeiro, quem me falou Que não quer mais se relacionar com o doutor E a filha do fazendeiro, quem me falou Que não quer mais se relacionar com o doutor E a filha do fazendeiro, quem me falou Que não quer mais se relacionar com o doutor E a filha do fazendeiro, quem me falou Que não quer mais se relacionar com o doutor Afilharam o fazendeiro, só pensava em farrear De balada em balada, só tomando roll de bar Sozinha nas balades, não ligando pra nada Pegando os doutorzinhos, reprei na madrugada Afilharam o fazendeiro, só pensava em farrear De balada em balada, só tomando roll de bar Sozinha nas balades, não ligando pra nada Pegando os doutorzinhos, reprei na madrugada Mas ela se cansou dessa situação Ficando com o doutor e pensando no vaqueirão E então decidiu lutar com o vaqueiro Porque na vaquejada sempre é primeiro Mas ela se cansou dessa situação Ficando com o doutor e pensando no vaqueirão E então decidiu lutar com o vaqueiro Porque na vaquejada sempre é primeiro Chama e afilhar o fazendeiro Quem me falou que não quer mais se relacionar com o doutor E afilhar o fazendeiro Quem me falou que não quer mais se relacionar com o doutor E afilhar o fazendeiro Quem me falou que não quer mais se relacionar com o doutor E afilhar o fazendeiro Quem me falou que não quer mais se relacionar com o doutor Eita minha vaqueirana, vem com o vaqueiro Composição, samba vaqueiro Eita menina, na samba vaqueira, menina E a da samba vaqueira Eita menina, na samba vaqueira, fala anti-amor papai Menor, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Fogar as lágrimas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leva pra dançar, me chama pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leva pra dançar, me chama pra namorar Menor, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Fogar as lágrimas e depois se embriagar Ah, sei lá, uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leva pra dançar, me chama pra namorar Fogar as lágrimas e depois se embriagar E a galinha da vizinha que se chama carijão Meu galo é papo vindo todo dia é uma só E a galinha da vizinha que se chama carijão Meu galo é papo vindo todo dia é uma só E ela corre e ela só marcha Vai começar o grito da safada e ela corre e ela só marcha Vai começar o grito da safada E a galinha da vizinha que se chama carijão E a galinha da vizinha que se chama carijão E a galinha da vizinha que se chama carijão E a galinha da vizinha que se chama carijão E a galinha da vizinha que te chama Carijão Meu caro é papo fino, todo dia é uma só E a galinha da vizinha que te chama Carijão Meu caro é papo fino, todo dia é uma só E ela corre, ela só marchando Vai começar o grito da safada E ela corre, ela só marchando Vai começar o grito da safada E a galinha da vizinha que te chama Carijão E a galinha da vizinha que te chama Carijão E a galinha da vizinha que te chama Carijão E a galinha da vizinha que te chama Carijão É mó demais, Ju Mais uma composição de Samuel Raqueiro, menino Peguei na festa o garguinho pedindo alô Ei, garguinho, manda aí o seu alô Peguei na festa o garguinho pedindo alô Ei, garguinho, manda aí o seu alô Eu quero, eu quero, eu quero que você manda a mim Olha que eu tá sem entender o que o garguinho tava falando Eu tá sem entender o que o garguinho tava falando Ei, garguinho, manda aí o seu alô Ei, garguinho, manda aí o seu alô Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero que você manda a mim Olha que a festa vai acabar e você ainda não mandou Olha que a festa vai acabar e você ainda não mandou Ei, garguinho, manda aí o seu alô Ei, garguinho, manda aí o seu alô Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero que você manda a mim Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, eu quero que você manda a mim Mais uma composição mesmo, hein, menino? Olha, garçom! Ô garçom, traga bebida pra minha mesa Que eu vou beber a noite inteira Ô garçom, eu tô ficando embriagado Eu quero ver se o carro é macho Que eu tomo pó e quando for chifrado Ô garçom, tô construindo uma família E a mulher tem mais a meio-dia Tava de casa com o cara da vizinha E essa noite eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, beber, beber até o dia amanhecer E essa noite eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, beber, beber até o dia amanhecer E essa noite eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, beber, beber até o dia amanhecer Ô garçom, traga bebida pra minha mesa, eu vou beber a noite inteira Ô garçom, eu tô ficando embriagado, eu quero ver se o carro é macho Quem toma o pó e quando for chifrado Ô garçom, tô construindo uma família E a mulher que mais amei o dia, tava de casa com o cara da vizinha E essa noite eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, beber, beber até o dia amanhecer E essa noite eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, beber, beber até o dia amanhecer E essa noite eu vou beber, 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 beber E essa noite eu vou beber, 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 beber até o dia amanhecer Música